Vladimir Putin foi reeleito no domingo presidente da Rússia com mais de 76% dos votos, de acordo com resultados praticamente definitivos. A vitória esmagadora garante a permanência dele no poder até 2024. Putin, que desde 1999 está à frente da Rússia como presidente ou primeiro-ministro, deixará o cargo em 2024, quando completará 72 anos. O presidente conquistou uma vitória sem precedentes em seus 18 anos de poder em uma eleição que registrou uma taxa de participação superior à da votação de 2012. Nas ruas, o clima era de comemoração. Queria que ele ganhasse. Acho que com esse presidente nosso país vai se desenvolver e crescer, tudo vai ficar bem. Esta foi a primeira vez que votei nas eleições presidenciais e esperei esse momento por muito tempo. Queria dar meu voto a Putin, aprecio e admiro ele. A forma como a eleição aconteceu e eu estava acompanhando e o resultado são emoções que vou lembrar por toda a vida. A oposição e várias ONGs denunciaram milhares de irregularidades, como urnas preenchidas com antecedência ou transporte de trabalhadores em ônibus até locais de votação, pressionados por seus chefes. Com 99,8% das urnas apuradas, Putin recebeu 76,67% dos votos, segundo a comissão eleitoral. O segundo candidato mais bem colocado foi Pavel Grundini, do Partido Comunista, que recebeu 11,79% dos votos. O principal opositor, Alexei Navalny, foi impedido de disputar eleições até 2024 por uma condenação judicial.